Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Fucci. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre as expectativas da temporada 2024, em que falaremos por blocos de motores. Então hoje será pelo bloco do motor Ferrari, onde falaremos sobre Haas, sobre a Stake F1 Team e também sobre a própria Ferrari em si. E como vocês já estão acostumados aqui no canal, quando fazemos esses vídeos de expectativas no início do ano, nós temos sempre um convidado. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de receber aqui no canal, pela primeira vez, Kevin Nicolas do Primeira Fila. Tá aqui o Kevin. Kevin, seja muito bem-vindo, cara. É um prazerzaço de receber aqui. Pode falar aí o que sua introdução a estar aqui no Ressaca pela primeira vez. Muito obrigado pela companhia. Cara, eu que agradeço pelo convite. Cara, muito obrigado pelo convite aí para participar desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Kevin Nicolas do Primeira Fila F1. Faço videozinhos aí, obviamente, né? De forno, automobilismo. É mais focado na história. E vamos aí falar então das equipes de motores Ferrari, né? A Ferrari, a Haas, a Stake, Kik, Sauber, F1 Team. Enfim, todas as expectativas aí. E mais uma vez agradeço aí ao Matheus pelo convite de participar do vídeo. Tamo junto, tamo junto. Então, sem enrolação. Eu não gosto de enrolação. Vamos direto ao assunto aqui, Kevin. É o seguinte. Beleza. Quero começar com a Haas. A Haas tá mudando de chefe de equipe. A Haas tá com um problemão porque ela foi muito mal no ano passado. Esse ano existe uma expectativa de, quem sabe, melhorar um pouquinho. Mas aí eu quero começar com o seguinte. Você acredita que o problema da Haas é simplesmente solucionável mudando o chefe de equipe? Ou acha que deveria ter uma reestruturação maior? Cara, assim, eu acho que trocar o chefe, óbvio que é bom. Porque eu acho que o Guntersteiner não estava fazendo um bom trabalho com a Haas, enfim. Mas acho que o problema da Haas é muito maior do que esse, né, cara? Assim, é toda uma equipe. São decisões que eles tomam. O carro do último ano não foi um carro bom. Então, não é só o Guntersteiner que tem culpa ali. A gente viu inúmeras vezes ano passado. A equipe, beleza, faz um qualizinho legal, aparece no Q3. Chegava na corrida e a equipe morria. Era a pior equipe em ritmo de corrida. Então, é algo muito incerto, né? A gente tem que ver como vai ser o 2024, como é que a Haas... Qual vai ser o carro da Haas, o desempenho, para poder ter uma noção. Mas o problema eu acho que é bem maior e eu acho que isso não é só da Haas, né? Todas as equipes de motor Ferrari têm esse mesmo problema, né? Toda a equipe, é todo um... Enfim, um ecossistema ali da equipe que tem problema. Não é só trocar chefe, não é só trocar piloto, estrategista. Senão, é toda uma... É toda a equipe. É, é algo que eu concordo, assim. Eu acredito que existe um problema de estrutura ali também, né? Não sei se você concorda comigo, mas a infraestrutura da Haas, sendo a equipe menorzinha da Fórmula 1 hoje no grid, eu acredito que eles precisam melhorar muito nisso. E não é só o chefe de equipe, né? Tudo bem que, às vezes, trocar o chefe, você pode mudar a mentalidade ali dentro, alguns processos, né? Mas a estrutura é ruim, né? Eu não sei se você concorda comigo que precisa melhorar também o investimento na equipe, na infraestrutura. Não, eu concordo e tal. Apesar de que chegou o Gene Haas, né? Acho que o Gene Haas, né? Falando assim, que ele estava dando dinheiro, ele estava fazendo tudo certo. Só que quem estava lá dentro não estava fazendo o negócio certo, né? Mas, assim, a Haas tem que melhorar muita coisa. E, se eu não me engano, é uma equipe que fica com a sede lá nos Estados Unidos. Então, isso acaba prejudicando um pouco também, querido ou não. Mas, assim, o problema é muito maior do que qualquer chefe de equipe. Vai mudar o Gutersteiner, pode ter uma evolução na equipe. A gente sabe que o Gutersteiner não é lá dos melhores chefes de equipe. Tem um negócio na Netflix, enfim. Que ele é um personagem muito querido na Fórmula 1. Mas, como profissional mesmo, ele é um pouco abaixo da média dos caras da Fórmula 1. Mas, como tu disse, cara, eu concordo também. O problema é bem maior, cara. É bem maior e também a gente fala de investimento, enfim. É nesse nível mesmo. Você tem expectativa de uma melhora para a Haas, assim? Se for falar, tanto seja no seu lado mais analítico, de quem assiste Fórmula 1 e tal, ou até mesmo no lado de quem é mais torcedor, assim, de Fórmula 1, de corrida. Você acredita que a Haas deve chegar um pouquinho melhor? Ou deve, pelo menos, apresentar um desempenho um pouquinho mais competitivo? Isso é muito incerto, né? Ainda mais que a gente está falando aí de uma... Nem a pré-temporada nem rolou ainda. A Haas nem lançou o carro dela, né? Que muitas equipes nem lançam o carro de fato. É só pintura e por aí vai. Então, nem dá para fazer análise de... Ah, esse carro aqui está melhor porque mudou essa tal coisa. Mudou isso daqui, mudou isso daqui. Mas a Haas é muito incerto. Porque, ao mesmo tempo que eles foram a pior equipe do ano passado... Eles podem simplesmente piorar de um ano para o outro, cara. Tem como isso acontecer, né? Espero que eles estejam mais competitivos para esse ano. Acho que dá para dar um salto. Apesar de, por exemplo, o Magnus no ano passado não foi tão bem. Então, ter um piloto que não está andando bem também prejudica. Porque o Ruckerberg, querendo ou não, o ano passado... Tinha corrida que ele conseguia andar bem. Mas o Magnus era muito inconstante e andava muito mal. Então, assim... Eu não boto tanta fé assim que a Haas pode dar um saltinho para esse ano. Não boto tanta fé assim. Ah, sim. Diria que eu estou no mesmo barco. A Haas me parece ser uma equipe... Teve até uma notícia interessante saiu esses dias. Não sei se você chegou a ver. Que o novo chefe da equipe, o Komatsu... Eu nunca lembro o primeiro nome dele. Mas eu sei que o segundo é Komatsu. O novo chefe lá da Haas. Ele falou que o carro é uma melhora em relação ao ano passado. Porém, ainda não é bom. O carro não é o suficientemente bom. E essa fala dele me deixou com uma pulga atrás da orelha assim. Porque eu pensei... Bom, será que ele está falando isso? Porque todo mundo está esperando ganhar ali pelo que estão falando. Coisa de meio segundo. Será que a Haas vai ganhar, sei lá, um décimo? Dois décimos? Três décimos? Será que a Haas não está conseguindo evoluir no mesmo ritmo das demais? Eu fiquei com isso, cara. Porque, assim, é estranho o próprio chefe da equipe, antes da pré-temporada, já falar... A gente não evoluiu. Não, é estranho. É estranho isso acontecer. Mas é normal, né? Ter isso aí da equipe... Opa, melhoramos de um ano para o outro. Só que as outras equipes melhoraram muito mais. Eu me lembro, inclusive, de um caso. Acho que foi em 2013. que teve, tipo, duas equipes que pioraram de um ano para o outro, né? Que foi Sauber e McLaren. As outras, elas evoluíram, tipo assim, ó. Evoluíram um pouquinho e tal. E acabaram que não conseguiram superar as outras que evoluíram muito mais. Mas, assim, a Haas... Ela é nesse nível. Eles podem até melhorar de um ano para o outro. Mas as outras estão com um passo muito maior, cara. Então... E a Haas está com o pé no chão, pelo visto, né? Pro engenheiro... Pro engenheiro, não. Pro chefe, vamos meter essa. Antes da temporada começar, é que eles estão... Beleza. A gente sabe que a gente não está bem. Já vamos botar aqui o pézinho no chão e tal. Não botar a expectativa muito alta. Porque eles sabem que eu não estou no bom caminho. É, não. Realmente. É assim... A torcida... Eu não sei nem se a Haas é uma equipe que tem, efetivamente, uma torcida, né? Na Fórmula 1, você tem ali Ferrari, McLaren... Hoje em dia, Mercedes, Red Bull. São equipes que têm torcida, né? Efetivamente. Mas a Haas, eu acho que nem tenho. Uma torcida, né? Os cinco torcedores da Haas no Brasil vão ficar muito decepcionados. É. O pessoal... O Gunter Steiner da Depressão. Esse pessoal aí, né? Que brinca com os perfis aí, né? Que são bem legais. São divertidos esses perfis. Mas... Quem torce para a Haas, coitado, sofre, velho. Quem torce para a Haas, sofre. Sofre muito. Porque a Haas, ela gerou uma expectativa quando chegou na Fórmula 1, ali em 2016. Uma equipe americana, tal. Chegando com apoio... Apoio não, né? A equipe do Dini Haas, que já tem a sua marca registrada no automobilismo americano. Então, tinha uma expectativa. Só que, não vamos ver da Fórmula 1, não virou nada, assim, é? É complicado, é complicado. E aí, teve aquele ano de 2018 que eles foram mó bem. Né? Que eles foram bem em 2018. Deram mó esperança. Aquele carro que muita gente falou que era a clone da Ferrari, né? Sim. E eles foram bem, ó. Acho que eles foram terminados em quinto, né? Tá aqui. Acho que foi quinto. A Força Índia foi melhor que eles, mas foi desclassificada por ter, né? É. Por ter que trocar de nome, né? Então, acabaram em quinto. Aí, chegou em 2019, ladeira abaixo, né? Aquela é o problema da Rich Energy, né? Calote. Que eles decidiram, né? Enfim, sair da equipe no meio da temporada. Todo aquele problemão com o da Rich Energy. Então, assim, eles eram uma equipe muito promissora. Mas aí, foi problema atrás de problema. Decisão errada atrás de decisão errada. 2021, por exemplo, que eles pegaram o Mazepin pra ter como piloto. Aquele carro horroroso também. Enfim, várias decisões erradas. 2022, daquela esperancinha que poderia melhorar, mas aí, em 2023, voltou tudo ao normal. E é interessante porque em 2018, ali, eles foram bem e tal. Aí, depois, 19 em diante, foram caindo. Mas, se a gente pegar também, em 2020 e 2021, eles tiveram um problema do motor Ferrari. Que a Ferrari teve aquela polêmica de 2019, de se o motor tava adulterado ou não. E aí, em 2020, o motor Ferrari era uma porcaria. Era uma grande porcaria. Aí, a Haas acabou pagando pato junto, né? Então, às vezes, o carro poderia até ser um pouquinho melhor do que realmente aparentava. Mas o motor não deixou, né? Mas, então, a sua expectativa é de uma Haas ainda lá no fundão? A expectativa é essa? A expectativa é de uma Haas como ainda, tá? Ainda com a pior equipe do grid, eu acho. Ainda com a pior equipe do grid. É, eu também acho. Eu também acho. Não vejo uma evolução tão alta, assim, na Haas, não. É, eu também acho. Eu acho que, pra ter uma evolução, eles vão precisar investir muito dinheiro na infraestrutura. Pensar em 2026. É uma coisa muito a longo prazo. Muito dinheiro investido. Mas, enfim. Aí, o dinheiro... Apesar de... E outra coisa também. Nem teve pré-temporada ainda. A gente não sabe de nada, tá ligado? A gente tá especulando aqui. Antes de tudo. Aí, imagina, chega alguém aqui. Olha lá. Eles falaram que a Haas ia ser a pior equipe do grid. A Haas não errou. Não, a gente tá aqui nas cegas, cara. É, a gente tá um mês antes da pré-temporada, praticamente, né? A pré-temporada começa no final de fevereiro. A gente tá gravando isso aqui 23 de janeiro. Então, todo mundo, por favor, leve em consideração que estamos gravando isso aqui um mês antes da pré-temporada. A gente tá falando de expectativas e não uma análise da pré-temporada, né? A gente tá fazendo uma expectativa baseada naquilo que a gente acha que vai acontecer, do que temos visto das equipes, etc. Mas, enfim. A ex-Alfa Romeo, a agora Salve, Kick, F1, Steak com molho, sem molho, F1, Tim e tal, aquela coisa. Pode chamar de Salve. Sim, que eu chamo de Salve. É, Salve. Ele é a Salve. A pré-Alde. A pré-Alde. Até porque ela vai mudar de nome, né? Vai ter corrido que vai ser Steak, vai ter corrido que vai ser Kick. Olha que coisa que a minha sobe. Horroroso. Eu vi até agora aqui no Instagram, parece que a Fórmula 1 gostou muito disso. Porque agora tá com esse negócio do Steak, Kick, aí a Alfa Tauri tá sendo especulada, a gente não tem uma confirmação, né? A gente vai ser Visa, Cash App, não sei o quê. A Fórmula 1 parece que não gostou disso. Que ela não gostou desse negócio das equipes serem nomeadas de acordo com empresas patrocinadoras, né? Se for ter um nome que seja o nome de uma empresa de carros, ou então até mesmo a Alfa Tauri, que é uma empresa da Red Bull, né? Do grupo Red Bull ali, de roupas e tudo mais. Mas parece que a Fórmula 1 não gostou. Mas enfim, falando da Salve, que vai ser a Alde em 2026, eu vejo da seguinte forma, Kevin. Eu acho que 24 e 25 serão temporadas apenas de transição pro trabalho da Alde. Eles já começaram a injetar dinheiro, a Alde já tem participação lá dentro, já começou a fazer contratações. O André Açaido foi pra lá por conta da Alde. Então, eu vejo 2024 como uma temporada sem muita esperança também, em termos de performance. Talvez você tenha uma visão diferente da minha, mas eu acho que vai ser temporada de transição pra eles. Não, eu também concordo com essa visão, apesar de que eu espero um pouquinho de melhora da nossa querida Salber, né? Kiki, Steak, essas paradas aí, de um ano ponto. Porque ano passado, teve corridas em que ela performou legalzinho, né? Como a gente pode lembrar aí do Joe, que largou mó bem na Hungria, né? Mas é uma equipe muito inconsistente. Não só a equipe como um todo, o carro, enfim, como também os pilotos. O cara, o Bottas não fez uma temporada boa. O Joe não tem como esperar muita coisa dele também. Então, assim, espero que eles melhorem um pouquinho do ano passado, 2023, pra esse 2024. Pelo menos pra ser uma equipe ali que pontue um pouquinho mais, né? Porque ano passado foi um negócio sofrível. Mas concordo também. 2024, 2025 não tem como botar muita expectativa, porque vai ser Salber. Ainda não vai ter aquele apoio da Alde e tudo mais. Vão ter, como tu falou ali, a transição. Então, é toda aquela coisa se preparando para o 2026. É uma preparação para o 2026. Então, eles não botam muita expectativa. Eu também não boto muita expectativa, não. Acho que vai ser ali uma equipe de meio de pelotão. Talvez faça uma temporada legalzinha se acertar o carro. Enfim, mas não boto muita expectativa, não. Só que eu boto um pouquinho mais do que a raça que a gente acabou de falar antes. Você gosta da dupla de pilotos da Salber? Você acha, assim, que essa dupla Joe Bottas é uma dupla que dá pra... Se ela tiver que brigar pau a pau com outra equipe de meio de pelotão, você acha que essa dupla pode fazer a diferença? O Bottas... O Bottas é um bom piloto. A gente pega no pé do Bottas e tal, pelo período dele na Mercedes, enfim, que ele foi abaixo das expectativas. Mas ele é um bom piloto, apesar do ano passado ruim. Ele é um bom piloto. Então, vamos ver se ele se recupera, porque o ano passado dele não foi bom. Então, vamos ver aí se o 2024 vai ser bom. Agora, o Joe, eles precisam de um piloto melhor, cara. O Joe, ele não é, assim, horroroso, horrível, de, oh, meu Deus, Mazepin. Mas, assim, ele não é bom. Ele não é... Ele é mediano, assim. É um piloto que não dá pra tu esperar muita coisa dele. Ele vai fazer um fim de semana ok, mas aí os outros ali vão ser meia boca. Então, assim, eles deveriam apostar em outro piloto, ao meu ver, no lugar do Joe. Pelo menos no lugar do Joe, cara. Tem o Poché, que é literalmente da academia deles, da academia da Salber, que acabou de ser campeão da Fórmula 2. Tem o Drogovic pedindo passagem também, se eles quiserem apostar em outra coisa. Então, tem opções aí no mercado, cara. Tem opções no mercado. O Joe, obviamente, tem a questão do mercado chinês e por aí vai. Mas, assim, acho que eles deveriam trocar o Joe. O Joe, acho que ali tá pedindo passagem pra sair, vamos dizer assim. Mas o Joe... Cara, eu tenho até uma visão um pouquinho diferente das suas. Assim, o Bottas, eu concordo. É um bom piloto, é um piloto... Eu sempre falei ele na Mercedes, eu falava, o Bottas é piloto de meio de pelotão, de equipe de meio de pelotão. Ele vai ser bom no meio de pelotão, mas quando vai pra uma equipe top, ele vai ser segundo piloto. Tipo um Pérez, assim. O Pérez, quando foi pra McLaren, também não vingou. Aí, agora, na Red Bull, tá tendo dificuldade. É, mas... Só um abaixo, né? É, é aquele piloto que ele é bom, é, ele é bom, mas não é top. É, exato. E aí, o Joe, cara, eu acho assim, pelo menos ano passado, eu até tenho a sensação de que ele foi melhor do que eu esperava. Talvez a minha expectativa fosse muito baixa. Talvez a minha expectativa em relação a ele fosse bem baixa. Mas eu achei que ele foi até, assim, razoável. Em alguns momentos, ele bateu de frente com o Bottas. E aí, se você pega essa régua que a gente colocou agora, o Bottas é um bom piloto, e o Joe conseguiu bater de frente com ele ali, em alguns... Eu diria que em grande parte da temporada, cara, eu acho que, assim, eu não vou me lembrar agora de cabeça a tabela, se o Joe ficou à frente ou atrás do Bottas, enfim. Mas eu vejo até como um piloto que dá pra você manter mais um pouquinho. Porque o Bottas daqui a pouco aposenta. O Bottas, talvez, não consiga estar no grid em 2026. Talvez. Ele quer estar no grid, né, na Audi. Ele já tá fazendo lobby pra isso. Mas não necessariamente vai conseguir. E é um piloto que já tem uma certa idade. O Joe não, é mais jovem e tudo mais. Eu tenho até essa visão um pouquinho diferente, apesar de concordar com você que, se aparece um outro piloto melhor, não pense duas vezes em substituir. Eu penso dessa forma também. O Joe é um piloto totalmente substituível, vamos assim dizer, né? Eu acho que é um piloto totalmente substituível. Então eu concordo com você nesse ponto e tenho uma outra visão em outro. Mas é uma dupla que, de certa forma, me agrada pro meio de pelotão. Eu não tenho expectativa pra Salber, assim. Eu acho que vai ser uma equipe que vai ficar muito mais do mesmo por conta dessa transição, sabe? Sim, sim. Eu falo ali do... Também tem um negócio, né? A gente falou aí do Joe e tal. O Bottas também não fez um ano bom, né? Tem esse fator aqui. Acabei de ver a tabela aqui. A tabela foi... O Bottas ganhou do Joe. Tá? Que ele ficou algumas posições à frente, porque aquele meio de piloto tava muito equilibrado, mas esse foi 10 pontos contra 6 do Joe. Não foi um... É, pouco. É, né? Sim, foi pouco até, né? Mas o Joe também era esperado que ele fosse evoluir de uma temporada para outra, né? Porque em 2002 foi a temporada de estreia, em 2003... Eu não acho que ele fez uma temporada ruim, mas é aquela coisa... Tem pilotos melhores para ir para o lugar do Joe, né? Assim, né? Aquele piloto que tu fala... Não tem tanto nível de Fórmula 1 assim, saca? Entendi. Aí eu vou até fazer uma pergunta aqui para você o seguinte. É... Um piloto que falam muito... Aí eu não vou colocar o Drogovic porque você já citou o Drogovic. Sim. Como você já citou, eu não vou entrar no mérito do Drogovic. Mas um piloto que falam muito é o Schumacher, o Mick Schumacher. Você acha, entre Joe e Schumacher, quem você colocaria na Sauber? O Schumacher. O Schumacher? O Schumacher. Eu não acho... Eu não acho ele um piloto muito bom, o Mick Schumacher. Ele tem... Ele tem seus limites. Não é assim... Nossa, um vai escalar, mas eu acho que ele é melhorzinho que o Joe. Ele é melhor que o Joe. Entendi. Se for escolhendo para o ímpar, pegar o Mick Schumacher. Sim. Dos males o menor, né? É. Vamos assim dizer. Não, legal, legal. Eu acho também que... Eu acho que eu escolheria o Schumacher também, para ser sincero. Eu acho que eu escolheria o Schumacher também. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar da Sauber? Da Kick? Da Steak? Não tem muito o que falar, cara. Eu acho que vai ser uma equipe... Vai ser uma equipe até meio esquecível, né? Tem a piadinha que tinha no passado, que ninguém via Alfa Romeo na pista. Alfa Romeo não existia, assim. Como assim? Alfa Romeo existe? O Joe é um piloto que existe, assim. Então, vai ser mais esquecível ainda. Não vai ser nem Alfa Romeo. Vai ser Steak, Kick, assim. Espero uma temporada mais esquecível ainda do que foi ano passado para a Sauber. É verdade isso, cara. Porque Alfa Romeo foi uma decepção na Fórmula 1, né? A gente esperava, quando chegou a marcar Alfa Romeo, que os caras desenvolvessem algo competitivo, né? E não. Eles ficaram... Se contentaram em ser uma equipe B da Ferrari. E esse B muito entre aspas, porque nem isso foi. E fez a troca ali do Leclerc com o... Que ali era Sauber o Leclerc, né? Eu acho que o Leclerc ainda era Sauber, né? Era Sauber Alfa Romeo. Ah, era Sauber Alfa Romeo já, né? Eu não vou lembrar de cabeça. Minha memória é horrorosa. Era a equipe Sauber, aí na temporada seguinte, em 2019, virou Alfa Romeo de vez. De vez, né? Então, eles tiveram essa troca aí do Raikkonen e Leclerc, basicamente, que foi uma troca, ao meu entender, muito boa para a Ferrari. E, cara, não fizeram mais nada de relevante na Fórmula 1 nesses anos, né? E já tem aí um bom tempo. Então, eu também não espero muita coisa, não. Quem sabe com a Audi agora as coisas mudem. Até porque com a Audi é outra expectativa, né? Outra expectativa. A gente tem uma equipe de fábrica e tal, uma montadora chegando, né? Não é só a Sauber, sabe? É, vai ser outra coisa. A Audi, geralmente, quando chega, chega para competir de vez, né? Ali na frente. Mas é isso, então. Então, já que não temos muito o que acrescentar da kick, da stake, vamos, então, para o principal, para o que a galera quer saber, que é a Ferrari 2024. Tadinha da Haas, eu esqueci de botar o banner da Haas aqui quando a gente está falando da Haas. Esqueci de botar. Ficou a da Haas até nisso. É, coitado, coitado. O Dini Haas não pagou, está vendo aí? Não botou dinheiro, não botei. Mas a Ferrari é o seguinte. Aqui a gente tem o ápice do... Aquilo que as pessoas clicaram para ver, que é a gente falar da Ferrari. Exato. E aí eu quero saber de você o seguinte. Primeiro, antes de entrar na expectativa 24, você gostou da temporada 23 da Ferrari? É que depende muito do que a gente está falando, né? Porque a temporada da Ferrari foi de altos e baixos. Então, assim, ela terminou muito bem a temporada, mas o meio foi complicado. Teve o Leclerc que teve também uma temporada de altos e baixos, né? A gente tem que se lembrar aí, por exemplo, que ele ficou boa parte da temporada atrás do Sainz. Eu não acho que ele fez uma temporada pior que a do Sainz, né? Porque ele sofreu muito com azar também, né? Enfim, de quebra. Por exemplo, aquela quebra do Bahrein quando ele estava no pódio. Teve, enfim, alguns probleminhas na temporada. Mas, assim, a Ferrari terminou a temporada bem. Dá para a gente falar isso. Ela terminou bem. Não acho que ela fez uma grande temporada. Não acho mesmo que ela fez uma grande temporada. Foi uma temporada com muitos erros, com muitos problemas. Apesar de ser a única equipe a vencer, além da Red Bull. E é isso. Dá para falar isso, cara. Assim, em 2023, todas as equipes ali, com exceção da McLaren, tu pode dizer, não fizeram uma temporada lá muito boa. Mercedes teve seus problemas. A Ferrari teve seus problemas. A Aston Martin disse peça comentários. A McLaren, né? Pode dizer, opa, a McLaren evoluiu. Mas a gente pode dizer a Ferrari isso aí. Ela terminou um ano bem. Agora, em 2024, é outra história. Pois é, mas aí em 2024, dito isso, você... A sua expectativa está o quê? Para uma Ferrari bater de frente com a Red Bull? Ou uma Ferrari se consolidar como segunda força? Ou talvez ser pior que isso? Não sei qual é a expectativa. Eu não espero ninguém bater de frente com a Red Bull, assim. Ainda mais com um regulamento tão estável. Eu não acho que ninguém... Tá, que, por exemplo, possa ser uma temporada menos dominante do que ano passado, de algumas equipes vencendo mais corridas e tal. Mas bater de frente, para brigar mesmo com a Red Bull, acho difícil. Mas o objetivo da Ferrari é isso mesmo. A Ferrari ser a segunda força. Se consolidar como a segunda força, né? Enfim, se impor sobre o Mercedes, sobre o McLaren, até mesmo o Aston Martin. Essa é a expectativa da Ferrari. O problema é que essa expectativa da Ferrari é todo ano, né? Todo ano, a mesma expectativa da Ferrari ser... A Ferrari vai chegar. Aí chega aquelas notícias assim, ó. A Ferrari evoluiu um segundo em relação à última temporada. Aí começa a temporada, meu Deus, a Ferrari não está bem. Aí é um ciclo. É um ciclo. E vai indo, e vai indo, vai indo, vai indo. Nunca vai, cara. Então não dá muita expectativa na Ferrari. só vendo mesmo. Só vendo ali na pré-temporada, no GP do Bahrein, como é que vai ser, começando. Porque, assim, não dá pra botar muita fé na Ferrari nunca, assim. Ainda mais nos anos recentes. Eu achei legal que você falou, ah, um segundo. Porque a gente já está nos seis décimos de ganho da Ferrari, de acordo com... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi sete décimos, né? É, sete já. Então já tem mais um aí. Tá chegando num segundo, tá chegando num segundo. Tá chegando. Mas a Ferrari tem isso, né, cara? Todo ano, sem exceção, todo ano, a Ferrari vai evoluir muito. A Ferrari achou mais não sei quanto tempo no simulador, no túnel de vento, não sei o que. A Ferrari isso, a Ferrari aquilo. Tudo bem, pode até ser que ela ganhe um segundo. Só que o problema é que quando ela ganha um segundo, os outros ganham um segundo ponto dois. Esse é o problema. Esse é o problema da Ferrari, né? O problema não é a notícia falar que ela ganhou um segundo. O problema é os outros irem lá e ganhar mais, né? E a Ferrari, se a gente for ver, ela não ganha um título de construtores desde 2008 e não ganha um título de pilotos desde 2007. De 2010 pra cá, só Red Bull e Mercedes foram campeãs, tanto de pilotos quanto de construtores. É um absurdo. E entre 2008 e 2010, você tem ali aquele 2009 que é a Brown, né, que é o asterisco ali. Mas de 2010 pra cá, Ferrari não conseguiu um único título. E isso já tá lembrando muito os outros períodos da Ferrari na história. Porque a Ferrari tem disso na sua história, né? Ela é a maior vencedora, mas ela é a maior vencedora fazendo assim. Ela ganha vários títulos, aí ela fica um longo período sem ganhar nada. Aí ganha vários títulos. Aí um longo período sem ganhar nada. Aí ganha vários títulos. Aí um longo período sem ganhar nada. Então, dá até aquele medo, né? Será que no regulamento de 2030 a Ferrari vai dominar de ganhar 5, 6, 7, 8 e seguido? Dá até aquele negócio de, putz, mais dominância, mais não sei o quê. Só que, nesse caso, eu até vejo da seguinte forma. Como você falou, o regulamento tá estável, né? Quando o regulamento fica estável, é claro que a equipe que tá no topo, ela já tá muito bem consolidada ali. É difícil as outras chegarem. Só que quem tá no topo já tá mais próximo de chegar no limite de desenvolvimento do que os outros que estão pra baixo. Então, por exemplo, se a McLaren deu um salto daqui pra cá no ano passado, ela pode dar um salto pra cá. Se a Ferrari tava aqui, ela pode dar um salto mais pra cá. E a Red Bull pode evoluir um pouquinho. Eu acho o seguinte, que a estabilidade, somada a teto orçamentário, somado a escalonamento de desenvolvimento, essas coisas, eu acho que a Ferrari pode aproximar. Eu passo aqui no canal notícias dos portais italianos, falando que a Ferrari vai chegar e tal. Eu sempre deixo muito claro, é rumor, a gente não sabe, a gente tem que esperar. É portal italiano ainda por cima. É portal italiano, exato. É rumor e tal. Pode até ser que eles estejam certos, mas é rumor por enquanto. Enquanto não comprova na pista, é rumor. Então, assim, uma coisa é rumor, outra coisa é minha opinião. A minha opinião é que a Ferrari vai aproximar um pouco mais, mas não vai chegar na Red Bull. Eu acho que eles têm boas chances disso, porque a Mercedes vai começar do zero de novo, e a Ferrari vai estar pegando ali o conceito dela e misturando com o de outros, que é o que o Frederico Passor já falou, que eles vão ter coisas novas, mas vão manter uma outra coisa ali, que é do conceito atual. Então, acho que isso já dá para a Ferrari uma base mais sólida de crescimento. E a dupla da Ferrari é muito boa. Tem gente até que considera a melhor dupla da Fórmula 1. Tem gente que considera a melhor, inclusive. Então, assim, a dupla é muito boa, por mais que tenha seus atos baixos. E o carro, se ele melhorar, eu acho que a Ferrari pode vir e brigar ali por uma ou outra vitória, sim. Não pelo campeonato, mas por uma ou outra vitória. É difícil. Porque, cara, vamos ser sinceros, a Red Bull está com um carro muito coeso, muito redondinho para todos os tipos de pista. É um carro que funciona bem em velocidade baixa, média, alta, trata bem pneu. É um carro que funciona no frio, no quente, sabe, no vácuo, sem vácuo, na volta rápida, na corrida, na chuva, no seco. É um carro que funciona bem em tudo, a Red Bull. E para você chegar nesse nível da Red Bull, você vai precisar ter um desenvolvimento muito absurdo. A Ferrari tem pessoal para isso? Capacidade? Acho que tem. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Até parece que chegaram os nomes, né, lá para os bastidores da Ferrari ali, para desenvolvimento. E acho que vai ser bom. Mas você gosta, por exemplo, você gosta do Frederic Vasson? Você confia no trabalho dele? Você acha que o trabalho dele vai vingar na Ferrari? Cara, eu gosto do Frederic Vasson, cara. Eu gosto dele. Até porque ele foi um cara muito importante para a Sauber. A gente acabou de falar ali da Sauber. Ele foi um cara importante para o ressurgimento dela, né? Porque a gente tem que se lembrar que ele pegou uma Sauber que era disparada pela equipe do grid, lá em 2017. Com aquele problema da Morisha, enfim, equipe com problema financeiro. Aí chega 2018, a equipe melhora e tal. Ele passa por toda essa fase da Alfa Romeo, apesar de ter problemas ali da Alfa Romeo e por aí vai. E a gente tem que ver também porque acho que essa aqui é a primeira temporada em que ele, de fato, né? Tem o dedo ali no desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Ele está ali comandando a equipe. Porque ele chegou no passado já com tudo prontinho para o 2023. Ele não teve influência ali no lançamento do carro, não teve influência em nada, né? Vamos ver aí como é que vai ser esse primeiro ano em que ele é o comandante de verdade. Tipo, ele está ali comandando tudo em relação à equipe, e aí por aí vai. Mas eu gosto do Vasco, cara. Eu acho o trabalho dele legal, cara. Eu acho o trabalho dele legal. Agora é ver se isso realmente vai se confirmar, se vai ser um cara competente ali na frente da Ferrari. Cara, eu estou surpreso que você ressuscitou a Monisha, velho. Eu nem lembrava mais dela. Eu nem lembrava. Sério mesmo. Você me lembrou. Ela assinou o contrato... Dá uma radinha, né? É, não. Ela assinou o contrato para titular por uns quatro pilotos, não foi? Eu lembro que teve... O mais emblemático foi o... Era o Vandergaard? Era o Vandergaard. O Vandergaard era o mais emblemático dele, né? Assim, que tomou mais proporção. Só que teve outros também. Parece que teriam outros pilotos que ela assinou o contrato. Isso foi para 2015, né? Que ela assinou com o Nasser, com o Eriksson, com o Vandergaard. Se eu não me engano, foi com o Surt. Não tenho certeza se foi o Surt, se foi o Sirotkin. Foi algum, assim. Ela assinou com muita gente. Porque queria o máximo de dinheiro. Aí chegou na temporada seguinte. Tá, se vira agora. Se vira que está o Vandergaard aí com o processo trabalhista, com o Vandergaard na justiça, cara. Tentou pegar uma vaga na equipe. Sendo que ela assinou com o Vandergaard antes de assinar com o Nasser. Então o Vandergaard tinha direito. Só que o Vandergaard falou, beleza, eu não quero não. Não quero não. Não quero não. Não quero não. O problema aqui não. Ela era muito incompetente atrás da sala. Muito incompetente. Nossa, legal, legal. Inclusive teve aquele problema de sabotagem do Nasser, né? Sim. Que dizem que ela protegia o Ericsson. E se eu não me engano, um dos motivos para a demissão dela na sala do ano seguinte foi porque ela tentou defender o Verlaine. E ele estava sofrendo a mesma coisa que o Nasser sofreu. Só que dessa vez ela estava do lado do Verlaine. Sai. E o Verlaine era até um piloto bom, um piloto legal ali para acompanhar. Mas, cara, é assim, voltando para a Ferrari, né? O Vassoura eu também acho, essa vai ser a primeira temporada que a gente vai ver o trabalho dele efetivamente como chefe de equipe da Ferrari, com o dedo no desenvolvimento, com a direção e tal. Vamos ver, cara. Eu estou esperançoso com a Ferrari. Eu estou esperançoso porque se tem uma equipe que eu acredito, junto da McLaren, né? Porque aqui a gente está falando de motor Ferrari. Mas junto da McLaren ali, uma equipe que eu acredito que pode dar um trabalhozinho para a Red Bull, uma outra pista em 2024 é a Ferrari. Eu estou com essa expectativa, com essa esperança, né? Da Ferrari fazer alguma coisa. Inclusive, bela camisa da Ferrari. Paddock BR? Exato. Paddock BR, que inclusive tem link aí na descrição também para o pessoal da Paddock. Muito bonito. Do Schumacher, correto? Era o Schumacher. Do Schumacher. Belíssima camiseta, inclusive. Belíssima camiseta do Schumacher. Mas enfim, o vermelho é aquele tom que eu acho lindo, que a Ferrari nunca deveria abrir mão desse tom vermelho. E o cavalinho ali e tal. Lindo. Mas enfim, Ferrari. Tem mais alguma coisa que eu quero falar de Ferrari? Cara, sim. Não tem muita coisa que eu quero falar de Ferrari. A Ferrari é aquela coisa, né? A Ferrari é como aquele time de futebol que está em crise e tal, mas o torcedor está esperançoso. Tipo, por exemplo, era o Flamengo no início da década passada, que chegava assim, tipo, o time era ruim e tal, mas começava a temporada com aquela expectativa. Opa, estamos indo à ilusão. Estamos indo, estamos indo. É sempre essa coisa, sabe? E a Ferrari, cara, dá para confiar um pouco na Ferrari para ser a segunda força? Dá para confiar na Ferrari para ser a segunda força. Só que, cara, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma expectativa. Tu fica sem aquela esperança de, será que a Ferrari vai mesmo dessa vez? Será que ela vai ir? Porque ela teve oportunidades, né? A gente viu aí durante esses anos, aí tu falou que o último título de Constituição foi em 2008. Desde então, eles brigaram pelo título em 2010, 2012, 17, 18 e 22. Que, de fato, tinha um carro para brigar pelo título, né? E nenhuma delas conseguiu. E muitas vezes por problemas da Ferrari. Muitas vezes por problemas da Ferrari. Acho que a gente pode falar o quê? Que o piloto foi o maior culpado, o Vetter 2018. De resto, a Ferrari, pelo amor de Deus. Então, não dá para tu botar muita fé na Ferrari, mas eu acho que ela entra forte para ser a segunda força, né? Assim, junto com o McLaren, com o Mercedes. A gente nem falou do Mercedes, até porque nem é o tema do vídeo, né? Mas, enfim, vamos ver, vamos ver. Vamos ver aí. Tem a pré-tipada aí para rolar? Esse negócio aí da Ferrari, se você pegar, tem um padrão na Ferrari. Esse padrão é o quê? De 2010, 2012, 2013 também a gente pode colocar nesse bolo. 2017, 2018 e 2022. Todos esses campeonatos, na segunda parte do campeonato, a Ferrari apresentava uma performance um pouco pior do que deveria, né? Pelo menos um pouco, né? Porque teve temporada em que caiu muito essa disparidade, mas essa performance mais... Segundo semestre da Ferrari, pelo visto, não é muito bom. E aí, como você disse ano passado, curiosamente, foi o inverso. No final da temporada, a Ferrari ressurgiu. A Ferrari apareceu ali brigando bem. A Ferrari resolveu o problema dela de pneus, né? Pelo visto do desgaste de pneu. E, bom, vamos ver. É uma questão de esperar para ver. Eu quero saber, inclusive, a opinião do pessoal que está aí nos assistindo. O que vocês acham? O que vocês esperam de todas essas equipes que nós estamos aqui? Haas, Sauber, Ferrari. Qual a expectativa de vocês? Depois aí da pré-temporada, a gente já vai ter uma ideia, mais ou menos... Porque pré-temporada não é conclusivo, mas é um indicativo. A gente vai ter, mais ou menos, uma noção de como estão as equipes. Kevin, cara, um prazer enorme te receber aqui. Os links, inclusive, do Kevin, do canal do Kevin, das redes sociais, estarão. Todos aí na descrição para vocês. E, por favor, faça suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Cara, aqui tive a oportunidade de falar um pouco de groséria, né? Sobre as expectativas aí da Ferrari, Haas e Sauber Kick, Steak e por aí vai. Mas, muito obrigado, cara, pelo convite de participar desse vídeo. É isso daí, essa é a nossa expectativa aí para Ferrari, Haas e Sauber. Haas e Sauber, a gente não bota tanta fé assim. Ferrari é aquela coisa? É a Ferrari, é a Ferrari, né? A gente bota a expectativa, mas, ao mesmo tempo, tu fica. Será que agora vai mesmo? Será que vai se repetir o que aconteceu nos outros anos? Mas, é isso, cara. Muito obrigado aí pelo convite de participar desse vídeo. Tamo junto. Valeu, valeu, cara. Eu que agradeço. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ir lá no canal do Kevin também, no Primeira Fila. Muitos vídeos bem legais, principalmente de história. Tem também ele jogando, o Fórmula 1 também. Então, gente, vai lá, se inscreva e acompanhe. Vale muito a pena. É conteúdo de altíssimo nível e bem carismático também para você. É isso. Um grande abraço, um abraço para o Kevin, um abraço para todo mundo. Valeu e falou.